Trago no peito O destino transpassando minha vida Estou sofrendo É porque fui um covarde Fui traiçoeiro A quem tanto me queria Ignorando que mais cedo ou mais tarde Pagasse caro toda minha covardia Sou obrigado a viver neste destesco Sinto remorso e doer na consciência Vejo na frente o espelho do meu erro Estou vivendo a mais triste penitência Embriagado Eu recordo o momento Que junto a ela Eu subi aos pés do altar Depois por outra desviei meu pensamento E para sempre desprezei meu santo lar Hoje me vendo sem abrigo e sem mais nada Voltei a ela arrependido do que fiz Pobre mulher Pobre mulher tinha sido obrigada Buscar abrigo numa vida infeliz Eu lhe roubei O santo nome de esposa Lhe atirando No abismo deste mundo Porém se ela é uma pobre mariposa Eu sou a sobra de um boêmio vagabundo Pobre mulher Porém se ela é uma pobre mariposa Eu sou a sobra de um boêmio vagabundo Obrigado.